E esse trabalho aqui que a gente vai mostrar agora é de um artista muito conhecido aqui do Ceará, o Francisco de Almeida. A gente vai conversar com ele agora, depois eu vou conversar também com o Antônio, que é o curador, mas já está aqui, o nosso amigo. Como vai, Francisco? Tudo bom, Jânio? Obrigado por ter recebido a gente. Posso sentar um pouco? Obrigado. Sim, com certeza. Vamos falar um pouco da exposição. Olha, quem vê a exposição Racionalidade, Mito e Alegoria vai logo encarar um enorme painel. Só que esse painel tem uma história, era para ser um coletivo. Bom, o Francisco vai contar para a gente esse detalhe. Conta um pouquinho para a gente desse detalhe que eu estava abrindo agora, desse painel. Não foi dividido, parece, não foi, Francisco? Olha, esse painel surgiu da seguinte forma, eu fui selecionado para a Trenal de San Juan. Em Porto Rico. Porto Rico. Então, os curadores vieram, inclusive, até tive o prazer de colocar perante os artistas cearenses, a curadoria da edição Rua, teve uma palestra com os artistas. E a proposta foi eu, Jarba Lopes, do Rio de Janeiro, André Comate, de São Paulo, e Tony Cruz, de Porto Rico. Nós, quatro, fazemos uma só obra. É um trabalho coletivo, então. Exatamente, um trabalho coletivo que eu achei fantástico, a experiência. E, então, essa ficou sendo a minha parte, que ficou desmembrada do lado do Jarba Lopes. Ali, quando começava, terminava na obra dele. É xilografura, não é? Xilografura, exatamente. Inclusive, ela está, nessa fase, já começava a aparecer cores, e eu já estava trabalhando a obra, a xilografura, através de diálogos modulados de várias matrizes. Que essa é uma proposta interessantíssima para quem faz, trabalha com gravura. Porque ele pode trabalhar dessa forma, esse estudo que eu mostro, pode trabalhar dessa forma, colocando cores em uma forma... Geralmente, me perdoe, mas geralmente xilografura, quem não fala em xilografura, vê só o preto e branco aqui, você tem cores no seu trabalho, que é o diferencial. Exatamente. É uma proposta fantástica. E, além de você colocar cores, você pode usar quantas matrizes você entender. E, então, fica com uma proposta que a gravura não fica repetida. Sempre é uma tiragem única. É esse que é o diferencial. É essa a ideia diferente e uma ideia fácil para nós, gravadores, continuarmos explorando essa técnica fantástica que é a técnica da xilografura. Eu posso convidar os nossos telespectadores para conhecer um pouco da expulsão? A gente vai andar um pouco ali, para mostrar, pode ser? Pode ser. Aí eu vou convidar o Antônio Vieira. Cadê o Antônio Vieira? Que é curador, ele vai acompanhar a gente. Pode ser? Pode ser. Muito obrigado por ter recebido a gente, pelos esclarecimentos. Aí está dizendo, gente, que o diferencial é exatamente esse. A xilografura não é só o preto e branco, mas aqui ele incorporou, juntamente com os parceiros, o colorido, está bom? Aí quem vai contar para a gente essa história é o Antônio Vieira, que vai encontrar com a gente aqui. Obrigado. Bom, como ele estava dizendo, aqui começa tudo, aqui seria uma continuidade do trabalho. O Antônio Vieira, ele é curador da exposição e está chegando agora. Oi, Antônio, como vai? Chegando agora. Atrasou, hein? Fazer. Olha, Antônio, vamos falar um pouco da história. Ele contou uma coisa fantástica, que é exatamente... Aqui, por exemplo, esse painel aqui, ele é em preto e branco, que é a característica da xilografura, mas ele incorporou cores, o que isso representa para a arte da xilografura? Primeiro, a gente precisa falar do trabalho que a Secretaria da Cultura de Fortaleza vem fazendo, realizando e produzindo aqui em Fortaleza. Essas obras do Francisco de Almeida fazem parte do acervo da Secretaria da Cultura. E aí, dentro desse projeto de Fortaleza, de revitalização dessas obras, nós montamos a exposição Racionalidade, Mito e Alegoria. E aí, dentro da pergunta que você me falou, o trabalho do Francisco de Almeida é um trabalho muito particular, que ele trabalha com a gravura, expressivamente a xilografura, que é a madeira gravada através da goiva. E o interessante é que o Francisco também produz o seu próprio material. Então, assim, ele cria as suas ferramentas e cria os seus elementos místicos. A obra dele passeia por um campo místico e aí você percebe, nitidamente, que faz referência às vivências dele do interior. A gente fica bem claro isso, a leitura que a gente pode fazer é essa. E a questão do colorido é interessante porque ele vem inovando essa técnica, porque normalmente a xilografura se vê muito preto e branco. E aí ele utiliza muito a questão da cor. Isso é que é bacana no trabalho dele. É, porque eu não tinha visto ainda a xilografura sem ser preto e branco, porque é uma técnica bem peculiar. Exato. Que não é todo profissional que faz, não é todo artista que faz. Então, assim, ele utiliza exatamente essa cor, exatamente para também sair de um campo confortável. Porque, assim, quando trabalha a cor, você também tem que ter conhecimento sobre cor. Aí sai do lugar comum? Sai do lugar comum, literalmente. Tá legal. A exposição aqui é permanente. E a exposição é permanente, vai até a metade do mês de abril, né? E aí, assim, uma coisa interessante também é que a gente pode falar sobre a obra do Francisco de Almeida. Nós temos um painel de 6 metros e 84, que é um painel... É aquele que a gente mostrou quando estava com a sua coelha. Exatamente, né? Que é um painel, assim, que é referência, já foi apresentado em outras exposições da América Latina. Então, assim, falar sobre o Francisco de Almeida é meio redundante, porque o artista que, atualmente no Ceará, ele tem grande relevância. E a gente está fazendo, renovando aí o convite para você vir, né? Conhecer esse espaço aqui, que já foi o Caes Bar. Eu me despeço mais uma vez aqui do Francisco. Querido, muito obrigado mais uma vez. Já mostramos tudo. O Antônio falou tudo ali, viu? Tá bom. Então, a gente vai acabando por aqui. Valberto, obrigado, viu, querido? Um abraço para você. Antônio, muito obrigado. Venha visitar, porque o Centro Cultural, o Espaço Cultural Belquiol fica aqui, na Praia de Iracema. A gente volta a se encontrar a qualquer momento por aí em mais um Signe. Até lá, então. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti